Grande perda acaba infelizmente sendo anunciada e sendo confirmada nestas últimas horas, deixando assim seus familiares e amigos em grande tristeza e em grande luto após esta confirmação simplesmente devastadora que acabou sendo anunciada. Além disso, chega uma informação às pressas na qual acaba envolvendo o atual mandatário do país, Lula. Chega agora, pessoal, essa informação que envolve o petista e eu vou trazer todos os detalhes. Além disso, uma informação acaba de ganhar destaque envolvendo a nossa querida cantora de sucesso Preta Gil. Chega agora, pessoal, uma informação às pressas que acaba afetando diretamente a famosa cantora. Eu já vou trazer, pessoal, todos os detalhes de todas essas informações que acabaram chegando. Antes, eu só peço a você que já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sino das notificações para que você não venha a perder nada, não venha a perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, na qual o pessoal acaba envolvendo o Lula, o atual mandatário do país. Isso porque, segundo matéria publicada pelo site de Notícias TV Prime, Na noite, pessoal, deste último domingo, dia 26 do 11, a Rede Record de televisão acabou exibindo com exclusividade a primeira entrevista da comunicadora e apresentadora Ana Hickman, desde, pessoal, que ela acabou sofrendo uma agressão por parte de Alexandre Correia. Durante a sua participação no programa Domingo Espetacular, a famosa, pessoal, acabou contando detalhes de tudo que acabou vivendo com seu ex-companheiro. Essa agressão aconteceu no último dia 11 de novembro, na residência onde Alexandre e Ana, pessoal, acaba morando onde o casal, até então, estava vivendo com o filho. Os dois, vale destacar, estão afastados desde o fato, desde a agressão. O menino, que é o único fruto do relacionamento, atualmente está sob a guarda de sua mãe, Ana Hickman. Durante sua conversa com a apresentadora Carolina Ferraz, do programa Domingo Espetacular, Ana Hickman acabou contando que começou uma briga com o Alexandre na residência que fica em Itu, no interior de São Paulo. Nesta ocasião, a Lesinho, que tem apenas nove anos de idade, se encontrava na casa e acabou presenciando tudo, presenciando o início da discussão dos pais. Na entrevista, a comunicadora de 42 anos, Ana Hickman, confirmou que Alexandre veio até ela para lhe dar cabeçadas. A comunicadora acabou acrescentando que teve o seu braço machucado contra uma porta, ao tentar pegar um celular para ligar para a polícia durante esta briga. Vale destacar que, atualmente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou utilizando sua conta oficial no antigo Twitter, o X, para comentar, pessoal, este caso de agressão que acabou envolvendo a apresentadora. Na rede social, o famoso político fez questão de frisar a importância, pessoal, de ligar para um número de emergência para a polícia após sofrer uma violência doméstica. Ele escreveu as seguintes palavras. Importante relato da apresentadora Ana Hickman. A lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é um instrumento fundamental para combater a violência contra as mulheres. Diz que 180 acabou escrevendo o atual mandatário do país sobre esta situação envolvendo Ana Hickman. Mas, e você, pessoal, qual é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você pensa em relação a essa situação envolvendo Lula, né? O que ele comentou, muitas pessoas acreditam que ele fez isso como politicagem. Mas, e você, o que pensa sobre tudo isso e essa situação enfrentada por Ana Hickman? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma informação, uma notícia acaba ganhando destaque, pessoal, nestas últimas horas, envolvendo a nossa querida cantora de enorme sucesso, Preta Gil. Agora, chega essa informação envolvendo a famosa. Isso porque, pessoal, segundo uma matéria que foi publicada pelo site de notícias Revista Quem, A famosa artista, que tem atualmente 49 anos, acabou, pessoal, recebendo uma grande surpresa. Tudo isso aconteceu na terceira edição de Potências, o prêmio do agora. Que, no caso, pessoal, acaba celebrando as personalidades pretas que mais se destacaram ao longo, pessoal, de todo o ano. Vale destacar que esta edição acabou acontecendo nesta última segunda-feira, dia 27 de novembro, em São Paulo. E a premiação é uma referência, pessoal, sobre a personalidade preta, que teve como grande homenageada a cantora Alcione. Vale destacar que a famosa cantora Preta Gil acabou se emocionando bastante ao receber, pessoal, o Potência do Ano pelas mãos do seu grande amigo e apresentador, Gominho. Então, ela acabou, pessoal, ficando bastante emocionada. E ele diz o seguinte, Nossa potência, nossa força, poder ver o quanto vocês, mulheres, são fortes e sensacional, acabou dizendo, pessoal, o amigo de Preta Gil, Gominho. Vale destacar, pessoal, que quando a famosa cantora foi discursar, acabou não conseguindo se controlar. E acabou, pessoal, caindo, caindo no choro, chorando bastante. E acabou, pessoal, lembrando, especialmente no início de seu tratamento contra um câncer. Ela acabou dizendo o seguinte, Isso não estava combinado. Eu li e reli esse roteiro. Te amo, irmão. O que você fez por mim este ano é muito nobre. Você abdicar da sua vida para cuidar de mim é algo que eu nunca vou esquecer. Muito obrigada. Te amo muito. Muito obrigada. Acabou dizendo a famosa cantora Preta Gil, que ainda, pessoal, acabou depois dando uma entrevista sobre o empoderamento negro. Mas e você? O que pensa sobre este prêmio que Preta Gil acabou recebendo? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação às pressas. Uma informação de luto, pessoal, que infelizmente foi anunciada. Segundo a apuração divulgada pelo site de notícias GE, veio a falecer, veio a perder a sua vida nesta última segunda-feira. Ele estava lutando contra um câncer de próstata. Ficou bastante conhecido, pessoal, por fazer parte de vários times que acabaram ganhando vários títulos. Ele acabou, pessoal, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, acabou participando, pessoal, de vários times que fizeram grande sucesso. Infelizmente, chega esta informação. Foi confirmada pelo site GE da Rede Globo de Televisão. Veio a confirmação da morte, pessoal, do ex-volante Vanderlei Paiva. Ele faleceu aos 77 anos, depois que lutou bravamente contra um câncer de próstata. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, após esta confirmação simplesmente devastadora de perda.